Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nesta época de tantos remakes e remasters que estamos recebendo aí, óbvio que aparecem aquelas pérolas, aquelas maravilhas dos joguinhos que sempre decepcionam a gente. Vamos falar de remakes e remasters que envergonharam o jogo original porque eles eram bem ruins ou pelo menos abaixo do esperado. Antes de começar, eu quero avisar que está tendo a Semana do Consumidor na Amazon e está tendo o Playstation 5 com desconto com o bando God of War. Se você já tiver o God of War, você pode vender, já que é mídia física, e conseguir um pouco mais de desconto aí no Playstation 5. E lembrando que a tendência, infelizmente, é aumentar e não cair porque está triste o negócio. Então, se você tiver a oportunidade de garantir o seu, eu vou deixar o link na descrição aí. E vamos nessa para o vídeo. Claro, né cara, Resident Evil, ele trouxe um lindo remake, refeito, reimaginado, seja lá o que você queira chamar, no Resident Evil 2. Embora o primeiro ali já tinha meio que um remake, o Resident Evil 2 foi aquele remake de salto, que começou essa era de remakes da Capcom aí. E ele é maravilhoso, é lindo, e nossa, é perfeito, é maravilhoso demais. Entretanto, quando chega, eu sou muito azarado, né? Porque quando chega na vez do meu Resident Evil favorito, que é o Resident Evil 3, os caras vão lá e avacaram total no remake desse jogo, cara. O que é muito triste, né? O remake do 3, ele saiu, e óbvio que graficamente, visualmente, mecanicamente, é um bom jogo, a R-Engine ali tá fazendo um bom serviço sim. Mas o que pecou nesse aqui, que decepcionou e muito, foi a falta de conteúdos. Por algum tipo de motivo, os caras decidiram capar muito conteúdo do jogo, cortando diversas áreas, chefes, a Torre do Relógio ali, que era uma área um tanto ali bem conhecida da franquia, mas a gente só visualiza a Torre do Relógio, o que é... Até hoje eu fico triste quando eu vejo aquela Torre do Relógio no remake, e fala, meu Deus do céu, pra nada aquilo ali. Sem contar que o Nemesis também não ficou muito bom, ele ficou extremamente escriptado, não tendo aquela naturalidade ali do Mr. X no 2, por exemplo, ou a própria naturalidade ali dos aparecimentos do Nemesis de se perseguir no Resident Evil 3. Aqui era bem previsível, bem escriptadão mesmo, e assim, até o Nemesis, que era um inimigo, né, um boss ali, extremamente popular, pela forma como ele se perseguia, por ele ser bem mais medonho até, que o Mr. X, aqui ele ficou bem, cara, bem decepcionante também. É, pois é. Assim, pelo menos se a gente for pensar positivo, há males que talvez veio para o bem, porque a princípio o Resident Evil 4 remake vai compensar aí e vai fazer um remake certinho, até trazendo mais conteúdo, talvez, né? Estou falando isso porque esse vídeo está sendo lançado antes do 4 remake. Mas vai, que decepcionou, muito decepcionou, meus amigos. Lá em 2012, né, para a versão de 360 e PS3, chegou o Tony Hawk Pro Skater HD, que ele trazia o Tony Hawk 1, 2, e depois, por DLC, ele passou a trazer o Tony Hawk 3. Entretanto, isso aqui foi extremamente decepcionante, porque, pô, beleza, é um remaster, os caras podiam, né, ainda ter caprichado um pouquinho, mas, além deles não capricharem tanto, principalmente na questão dos controles e tal, eles ainda removeram features, cara, é um feeling Resident Evil 3 total aqui. Como, por exemplo, a gente não tinha aquela split screen, né, você jogar com tela dividida em coop local, por exemplo, você não podia editar o skatista, você não podia criar as fases, né, você tinha aquele editor de fases, que era bem conhecido do Tony Hawk, também eles decidiram simplesmente remover aqui, então foi, tipo, uma versão HD, que simplesmente pegou, chegou lá, e cortou um monte de coisa, né, da versão original do Tony Hawk, então, tipo, era para ser uma evolução, né, gráfica, e talvez manter, pelo menos, as mecânicas, os caras vão lá e emitiram coisas básicas do jogo, e sem sentido algum, sabe, e, óbvio que isso daí não foi muito recebido, mas, pelo menos, a gente teve a redenção com o Tony Hawk 1 Plus 2 aí, o Plus a gente fala em inglês, né, os números não, que saiu, e é um bom remake aí, vai. Bem, depois, né, da Rockstar ser conhecida por caprichar extremamente nos seus jogos, a gente tem os GTAs, que são sempre, saem muito caprichado, muito atentos aos detalhes, aí o Dead Redemption 2, então, cara, nem se fala, o negócio é fenomenal, o negócio é feito ali, pensando nos mínimos detalhes, aí você fala, pô, que massa, né, cara, a Rockstar é braba demais, mas, os caras vão e me metem em isso daí, cara, um GTA Triology totalmente mal feito, não sei o que aconteceu aqui, eu acho que eles pensaram que os fãs iriam aceitar qualquer coisa, afinal, ela tem uma fanbase enorme, mas não foi bem por aí, não, a galera reteou muito o jogo, esse jogo, ele foi portado ali pra Unreal, lá, foi cheio de problema, né, assim, muito complicado ali, o porto desse jogo não funcionou muito bem, na questão visual, primeiramente, óbvio que foi a primeira coisa que mais chamou a atenção, que os visuais estavam muito esquisitos, cara, não tava bom, não, tava muito feio, mas não só de visuais, né, a questão também ali de otimização, bugs, glitz, o jogo estava extremamente problemático, e eles não conseguiram mexer, talvez eles tiveram muita pressa pra lançar, e não conseguiram mexer o suficiente, pra trazer um bom jogo, mais bugado que qualquer bug ali do original, o que era muito bizarro, sem contar a chuva aqui, era uma maravilha, essa chuva era linda, top das chuvas dos jogos aí, mano. Pois é, né, esse aqui já começou errado, Silent Hill HD Collection, a primeira coisa que já começou com o pé esquerdo do negócio, é que a Konami tinha perdido o projeto dos Silent Hills antigos, o que, pra fazer esse jogo, ela pegou uma build não finalizada, uma build meio beta ali, e trabalhou em cima dela, para trazer esta versão HD, já começou bem, né? E aí, como se não bastasse, né, teve aquele, aquela pressinha pra lançar o negócio, o jogo lançou com muitos problemas técnicos, né, desde congelamento, o jogo crashando, né, enfim, é diverso daqueles bug toscos, que atrapalha ali, a diversão do jogador, né, além de grandes problemas de frame rate, inclusive, enfim, né, mas o grande problema mesmo, é ela, a névoa, por algum motivo, né, os caras falaram, opa, vamos tirar a névoa aqui, né, porque sim, a névoa era feita justamente, pra mascarar os problemas da época, problema não, limitação da época, que, né, o jogo não conseguiria renderizar grandes distâncias ali, e acontece que a névoa mascarava esse tipo de coisa, e aí, né, como eles diminuíram esta névoa, primeiramente, já tirando parte da atmosfera de medo do jogo, que era você não enxergar muito a sua frente, a remoção dessa névoa, ela mostrava coisas ali, que não eram pra ser mostradas, ou seja, né, tinha áreas que, por exemplo, a névoa tampava, então não tinha o porquê, a Konami, popular aquela coisa com objetos, colocar aquela área, alguma coisa, algum carro, alguma coisa, pra preencher aquela área, porque o jogador não tava vendo, e com a diminuição dessa névoa, a Konami não compensou nisso no HD, né, então você conseguia ver áreas extremamente vazias, e que não fazia muito sentido, porque não tinha névoa mais, né, tinha uma névoa muito limitada, e aí, isso daí expôs diversos problemas do jogo, que era justamente pra ser mascarados, devido a limites da época, né, se fosse pra tentar diminuir essa névoa, que pelo menos fizesse um serviço de compensar isso, né, fazendo ali, populando o cenário, com coisas ali agora, que o jogador tá enxergando, algo que não aconteceu, então assim, né, muitos ali preferem, e ainda assim, é melhor você jogar a versão original, num emulator da vida, do que a versão HD, que é extremamente problemática, 13, 13, ou como muitos gostam de chamar um remake de, xiii, deu ruim, é piadola boa, né, esse jogo aí, ele era um jogo que foi publicado pela Ubisoft, feito pela Ubisoft, lá em 2003, né, e ele era um jogo ali, com um cel shading, né, parecendo sempre um HQ, né, uma história em quadrinhos, principalmente quando você atingia os inimigos ali, os inimigos iam de arrasta pra cima, ele aparecia em quadrinhos ali, a finalização, é um jogo bem legalzinho ali, com elementos de stealth, ação, etc, né, entretanto, os caras lançaram um remake, né, aí foi desenvolvido, não foi nem mais com a Ubisoft o negócio, e aí o negócio pegou, né, os gráficos, a galera não curtiu tanto o cel shading, não ficou tão carismático, quanto o original, mas antes desse fosse só o problema, né, porque teve muitos problemas ali, de bugs, o jogo extremamente bugado, a gente falando que não conseguiu terminar o jogo por causa de bugs, também muitos problemas no combate, inteligência artificial, o jogo estava extremamente quebrado, no quesito técnico, e o curioso desse jogo, é que esse remake aí, deu tão errado, que as vendas do 13 clássico, eles aumentaram na Steam, na época que o remake saiu, a galera ficou com vontade de jogar, mas viu que o remake que estava tão ruim, que foi comprar o original, né, o clássico para jogar, olha o efeito maluco disso aqui, e até hoje, esse jogo não foi devidamente arrumado, pelo que os fãs falam, então ainda assim, o clássico, deve ser bem melhor. Recentemente num vídeo, eu falei sobre o Conker's Bad 4 Day, que era um jogo que vendeu relativamente mal, simplesmente por causa da faixa etária, que ele era apresentado, por conter diversos palavrões, diversas coisas muito bizonhas, enfim, né, e aí, eventualmente, a Rare que desenvolveu esse jogo, foi comprada pela Microsoft, que planejou lançar, um jogo chamado, Conker Live Uncut, ou seja, era um Conker, simplesmente, sem nenhum tipo de censura, né, até talvez, com mais bizarrice que o original, entretanto, isso mudou, e o que saiu, foi o Conker Live and Reloaded, e olha que estranho, né, cara, o que era pra ter, tipo, foco em não censura, o jogo saiu com diversos tipos, de censura, dentro do game, a, o aspecto gráfico, e técnico do jogo, houve melhorias de fato, mas o que fez, simplesmente, tirar muito da magia do jogo, e fazer a galera, retiar esse remake, simplesmente foi essa censura, cara, o Great Might Pool, velho, censuraram, quando ele fala uma palavra lá, por somzinho de PUM, meu Deus do céu, ficou bizarro, e isso é só, a ponta do iceberg, porque tiveram vários tipos de censura, muito sem sentido, assim, no Nintendo 64, velho, Nintendo, velho, o negócio rodava desse jeito, porque a Microsoft censurou, e olha que legal, o mais irônico, é que ele recebeu, a mesma classificação etária, do outro Conker, pra que isso, cara, pra que esse esforço, enfim, né cara, tem coisas que a gente não entende, não tem como, se você jogou Playstation 1, talvez você lembre, do clássico Apescape, que era o joguinho ali, que você tinha que capturar, os macaquitos, de plataforma, e tal, o mágico, desse jogo, na época, é que ele, era um jogo, que era requerido, que você tivesse, o DualShock, né, os analógicos, ele foi desenvolvido, durante muito tempo, e parte desse tempo, de desenvolvimento, foi, justamente, polindo esses controles, então, era um jogo, focado, em utilizar, o analógico, e você usava, o analógico esquerdo, pra movimentação do personagem, hoje, hoje é, totalmente padrão, isso hoje em dia, né, e até os ataques ali, era balançando, o analógico direito, e tal, dependendo da forma, utilizava diferente, a ferramenta, então, assim, era um jogo, bem pensado, para utilizar o analógico, e fazer movimentos, com o analógico, e aí, surgiu um remake, dele, para o PSP, e esse aí, é o PSP, tá faltando alguma coisa, aí, meus amigos, pois é, não tem, um tal, de analógico, aí, e esse, era um grande problema, porque, o jogo, precisou, tentar, ser adaptado, ali, para utilizar, os esquemas, de controle, do PSP, o que, não ficou, muito bom, não ficou, tão divertido, quanto, o jogo, original, ainda, e muitos, com certeza, preferem, a versão, do que, essa versão, de PSP, que é um remake, mas, que ficou inferior, justamente, pela forma, de como, era mapeado, o controle, sem contar, os tempos de load, que esse aqui, demorava muito, mais no PSP, então, é um jogo, conhecido ali, por ter, a versão original, bem melhor, que a sua versão, remake, e, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau.